Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. O cédio carrega inveja. Meu clã vivia de lutas e eu não queria mais botar. Meu pecado foi embejar a cultura de outras raças. Até ia dançar. A beleza que encanta. A existência que ninguém supera. A serpente das lutas, força absoluta. De onde? Eu sou o pecado da inveja. Entre as fadas que abandonam seu posto. Foi condenado por se manter preguiçoso. Mas não vou cometer esse erro de novo. Se tocar em que eu amo, te caço até estar morto. Diversas formas na filança posso liberar. Humanos não são confiáveis pois tudo cobiça. Eu pergunto até onde você vai durar. Eu sou King, o pecado da preguiça. Um grupo criado com um objetivo. Seres procurados, forças desiguais. Rumores afirmam que eles estão vivos. Lenda dos sete pecados capitais. Arrança bruta que desmaga a manipulação da terra. Inimigos vão temer o poder da amor indivina. Uma impada da floresta. Uma gigante arma de guerra. Mandamentos caíram perante a preguiça e a inveja. Pensa do meu pecado. Foi o que me tornou forte. Jamais serei derrotado. Pois é retornei da morte. Não posso me arrepender. E não vou voltar atrás. Portanto de extremo poder. Dos pecados capitais. Cartazes indicam um grupo procurado. Caçados acusados de traição. Se tornam lendas seres do passado. Pecados que na terra sempre vagarão. O que cê diz que sente. Eu não consigo ver. Emoções que te frente. Eu não consigo ler. Sentenciado no passado. Nunca reneguei. Acusado de violar o corpo de quem amei. Então o que fazem chorar? O diálogo que cê? O que eu faço se eu ver meu amigo morrer? Suas emoções são bênçãos ou será uma injúria? Eu sou Golter. O pecado da luxúria. Eu sou a maga mais poderosa que já existia. A virtude minha deusa queria o meu poder. Me ofereceram presentes, mas não conseguiu. E meu pecado foi roubar os seus presentes pro meu ser. Eu carrego a fonte por conhecimento. E eu não paro nunca. Sou Nelly a maga do espaço-tempo. O pecado da gula. Cê disse que vai me vencer, mas quem decidiu? Cê disse que eu vou morrer, apenas sorriu. O meu sol foi derrotado, pois você o cobriu. Eu vou perguntar de novo o que que decidiu. Não cita o meu pecado, pois o que tem eu oposto. Nasci amaldiçoado, não existe alguém tão tolo. O leão que faz o mundo se curvar com seu barulho. O pecado do orgulho. O boneco que não sente sua mente é minha arma. A maga que conseguiu engana o céu e o submundo. O humano que ocupa o topo de qualquer raça. Mandamentos temeram a luxúria, a gula e o orgulho. Penso do meu pecado. Foi o que me torna forte. Jamais serei derrotado. Pois já retornei da morte. Não posso me arrepender. E não vou lutar atrás. Falta do extremo poder. Os pecados capitais. Eles sempre me disseram que eu não ia viver muito. Só que mano fala sério. Hoje tô vendo seus túmulos. Quanto mais sorte cê for, mais sorte eu vou ficar. Roubo todo seu poder até eu me saciar. Sempre foi só meu pecado roubar e beber aquela fonte eterna. Agora o espírito ganancioso vai viver pra sempre preso nessa terra. Eu prego pra mim o que eu tiver a fim e assim que eu sou isso não vai mudar. Cê é o limite já que minha vida pela eternidade vai se prolongar. Tentaram me executar mas não adiantou. E pra lembrar que estou vivo busco sentido. Ver quem morre no final é brincadeira de criança pois sou bom. O pecado da ganância. Eu me negue aquele trono e fugi daquela guerra. Meu pecado foi liberar minha ira nessa terra. Será isso um dragão da fúria? O demônio do sofrimento. Sou o líder dos pecados ou dos próprios mandamentos. Não me deixe se não quer ver minha raiva liberada. Quando já chega, eu tô mandando, largue essa espalda. Se afaste, se eu ver Elizabeth machucada. Seja canjo ou mandamento, no fim não restaura nada. Eu não quero voltar a ser quem era. Então me mata mas não toque nela. Eu farei o necessário pra quebrar a maldição. Mandamentos ouçam o aviso do ex-capitão. Se ficarem no caminho vocês não terão saída. O pecado da ira. O humano que regenera, não importa o ferimento. O demônio que abandonou tudo pela esperança. A aposta imortal. O dragão do sofrimento. Os mandamentos caíram perante a ira e a ganância. Eu sou do meu pecado. Foi o que me torna forte. Jamais serei derrotado. Pois já retornei da morte. Não posso me arrepender. E não vou voltar atrás. Faltando extremo poder. Os pecados capitais. dentista, os ínos vamos ter. Mês gostarão do ex-capitão. Tony완. evito, E não Schei. Obrigado.